o menino tá com uma na mão ó ó ó ó ó ó esse aí sim hein só lambaribu também essa senhora tá na mão hein a boinha foi e parou pessoal ó tá briscando agora vai agora vai vai que eu vou chamar vai que eu vou chamar o ô bichinha braba o meu Deus do céu mais tilápia do que água pessoal é mais tilápia do que água não dá para acreditar que eu vou colocar uma minhoquinha aqui e vamos pegar mais umas aqui pessoal porque já é o suficiente para fazer a pescaria que a gente quer que isso aqui é para isca beleza mas isso vai ficar para outro vídeo eu coloquei outra minhoquinha aqui já vou mostrar o resultado tá fora que o Zeniro pegou lá e fora que eu soltei aqui também eu vou mostrar para vocês o tanto que foi pego e vai boinha vai boinha é pessoal para encerrar com chave de ouro nossa pescaria aqui ó e mais uma tá na mão Zanirão meu muito obrigado que Deus abençoe e eu falei para o pessoal aqui e a gente tá é no mês de março hoje dia 20 e 24 25 de março pessoal até dia dia 31 de dezembro ele precisa alcançar 5 mil inscritos se ele alcançar 5 mil inscritos vocês vão ver a resenha que a gente vai fazer então ajude ele a chegar nos 5k falta pouquinho pessoal aí E aí vocês vão ver o que que ele vai fazer para gente aí no barraco no acampamento Beleza Niro aí aí pessoal E aí o tamanzinho aí ó o cara te lá para o pessoal o primeiro peixinho do Valão aí ó de hoje aí ó pegar mais e aí eu perdi a puxada não tem para trás do que eu falei eu perdi a puxada o peixinho bom eu vou dar uma série aí ó e eu tô tá chamando as bruta é outra vez que o Zanirão viu que a gente pegou bastante e nada e o que que tá acontecendo tô perdendo uma atrás da outra e a não pode e aí ó ó essa é boa Zanirão eu peguei uma lá pessoal é mais uma conta aí eu vou colocar o meu aqui eu tô só um pedacinho eu tô pegando uma bola e lá tá aqui em cima e aí e aí eu sou venha e aí pessoal ó e lá 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 e aí 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 tem devagarzinho e aí na ponta vara lá pessoal e aí na ponta da vara pessoal E aí na ponta da vara pessoal só que hoje só as pequenas pra quem acompanha o canal desde o começo não tem que ter nojo não minhoquinha no jeito e arremessar e esperar tem que pedir entrar uma bruta hein pessoal mas tá bom hein tem vídeo aqui pessoal passa de um milhão de visualização é impossível pescar com duas varinhas aqui viu opa é impossível lambari aí ó oi 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 abracinho de pau joaninha joana que eu peguei é tucunaré rapaz essa senhora você tá doido pessoal olha a gente roda ele não é possível olha aí pessoal chamou bonita hein aí sim hein Zemeiro essa puxou violenta hein aí pessoal mais uma colocar uma minhoquinha aqui ver se a gente pega a mão as duas e tá show de bola ó acabou caminhão não é possível não deu nem tempo falei colocar minhoca falei que pegar mais duas não deu nem tempo de colocar minhoca ainda olha aí ó mais uma agora que eu tô colocando minhoca pessoal não tá aquela água suja aqui do peixe que só pessoal ó eles vão até lá aí vem até perto o pé da corredeira aqui e desce aaaah zeneirão não é só tu não rapaz aí pessoal aí ó será que vai vim tá briscando também ó aaaah 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 escapou pessoal não deu tempo de eu ligar a câmera o Zemeiro perdeu pessoal a hora que eu liguei a câmera chamou ó só soltei a minha aqui que fui guardar o peixe tem essa puxada que ele perdeu ali viu e aí o 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 valeu e terminei o vídeo aí pessoal a cara preto pessoal terminei o vídeo eu guardando aqui a varinha a outra né que essa que eu não crescei não deu tempo colocar nada e ele foi bater mais um aí ó mas tá bom graças a Deus